A polícia foi chamada para atender uma ocorrência, só que uma ocorrência diferente, junto com os meus amigos dos bombeiros. É porque o pessoal no corpo de bombeiros, ao chegar no centro de Tangará da Serra, próximo a uma moto, acredite ou não, eles encontraram uma cobra. Uma cobra escondida dentro de uma moto, é Jairo. É, tem gente que esconde cobra, né? Rapaz! Né, essa aí resolveu se esconder na moto. Muito bem. A reportagem tá pronta? Ô Jairo, você me deixe, viu? Sem demora, coloca no ar pra quem vai chegando no nosso noticiário, pra quem acompanha o Ferraz também aí em Tangará da Serra. Vai, meu filho! Quem olha assim, acha que é alguma mecânica, algo semelhante, mas na verdade não é. Segundo informações, inclusive de populares, uma cobra foi avistada nesta motocicleta. Vou conversar até com um rapaz aqui. O senhor chegou a ver a cobra? Cheguei, cheguei vendo. Que tamanho é, aproximadamente? Desse tamanhinho assim, né? Bem grandinho. Ela entrou na moto ali? Ela entrou, tá no tanque ali, ela entrou dentro do tanque, ele tá enrolado no tanque. Aí vocês rapidamente já chamaram o corpo de bombeiros pra verificar? Sim, sim. O menino queria matar ela, a gente não deixou matar, né? Pra retirar ela viva, né? O proprietário da moto, quem que é o senhor? O proprietário da moto, ele foi, acho que foi na tacadão ali, vê se pega um jogo de chave pra abrir o painel, né? Tá aí, a cobra foi avistada, você sabe que espécie que é a cobra? Ela tem cara que deve ser aquela de boia, né? Tem que amarela, né? Parece, né? Mas tá aí o pessoal que já tá preparado, corpo de bombeiros preparado para fazer a captura, apreender o animal e colocar dentro daquele caixote ali para devolver ao seu habitat natural. Olha lá, dá pra ver a cobra daqui. Realmente é um tamanhozinho até considerável, tá aí o movimento da cobra, olha aí. Agora é possível a gente ver a cobra, olha aí. É um tamanhozinho até considerável, não sabemos a espécie dessa cobra, mas tá aí. A cobra estava na motocicleta, colocada agora nesse recipiente aí, será encaminhada até uma área onde é o seu habitat natural. Cabo Alain, pra onde vocês vão levar a cobra agora? Agora a gente vai procurar um habitat próximo à cidade, numa área de reserva, pra tá fazendo a soltura dela. Você sabe qual espécie que é esse animal? Não, assim, a princípio não tem como ter certeza da espécie. Deu pra perceber se é venenosa ou não? Aparentemente ela não é uma cobra venenosa, né? Nas características que a gente viu dela. Agora dá pra saber como que esse animal veio parar aqui no centro da cidade? Provavelmente ele pode ter vindo de algum veículo, que seja de alguma família mais afastada da cidade, né? Ela pode ter entrado nesse veículo, deve ter estacionado no centro, ela desce e vai procurar um outro local. Tá aí, parabéns à equipe do Corpo de Bombeiros pelo excelente trabalho, A captura da cobra foi feita, agora ela será levada para o seu habitat natural. As imagens são de Alex Roberto, Enderberg e Jesus, para a TV Cidade Verde. Olha que cena inusitada, hein, rapaz? A cobra acaba se escondendo ali na moto. Mas eu até penso no seguinte, sabe, pode voltar pra mim, né? Nós humanos, somos nós que invadimos a natureza pra construir ruas, pra construir casas. Muitos animais acabam sem ter pra onde ir. Essa não é a primeira vez que eu trago no programa uma história parecida. Lembra, ano passado, quando uma cobra era uma jiboia, Alubão? Era uma jiboia, né? Ela entrou na bis da moça. E agora a história se repete, a culpa não é do bicho. A culpa é do ser humano, que acabou invadindo a floresta, destruindo, desmatando pra construir ruas, pra construir cidades. E o rapaz foi até consciente, ele não deixou matar a cobra. Chamou os bombeiros, fez o certo. E esse animal foi levado pra uma área de reserva, aonde ele foi solto e pôde voltar ao seu habitat natural. Esse caso me chega direto de Tangará da Serra. Reportagem dele, o Endenberg de Jesus, gogó de ouro de Tangará.